Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal. Vocês estão escapando? Estão? Então é nóis. 2023, mais um vlog. Hoje eu decidi fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Na verdade, eu acho que eu fiz uma vez só nesses anos todos aí, que é nesses quatro anos de luta no vlog, que é ler os comentários das pessoas. Eu sempre faço isso nas lives ou lá no avesso, assim, a gente lê os comentários. Mas aqui eu vou ler os comentários do último vlog que eu fiz, que é o primeiro do ano, certo? Que tá aí no canal. Inclusive, se você já é inscrito e tal, meu, dá uma moral pro vídeo que a gente pôs das crianças chegando na ONG. O vídeo tá mó baixa, as pessoas que viram lá, e é o vídeo mais bonito do canal. Pra mim é o vídeo mais bonito, as crianças chegando na nova ONG, na nova interferência, o novo prédio que a gente alugou lá, com mó luta, com mó batalha, e graças à força de vocês pelo apoia-se, barra interferência. Se não fossem vocês pelo apoia-se, a gente não tinha conseguido alugar. E aí, eu vi lá, postei o vídeo com mó carinho. Claro que não é um vídeo editado, não tem eu falando, mas tem as crianças entrando no galpão e tal, e a gente ficou mó feliz. Então, dá uma olhada lá que vale a pena, tá bom? Pelo menos pra enriquecer seu dia aí, você vai curtir. Vamos às perguntas, então? É nóis, cara. Quem tá falando aqui é o Edwin Luiz. Esse ano continua sendo de luta, mas pelo menos teremos respiro. Porque era foda ter que aturar aquele dementador diariamente. Concordo, era ave maria, mano. Lembrar também que o governo de São Paulo tá na mão de pessoas mais horríveis que os trastes do PSDB. Mas a gente tem que respirar nesses primeiros dias e curtir um pouco o gosto de não ter aquele boneco do atraso e retrocesso que já tivemos nos últimos quatro anos. Eu também acho, mano, que a luta continua. São Paulo tá na mão de um cara horrível. Eu não sei, cara. São Paulo, acho que principalmente pelos interiores também, que o pessoal tem uns interiores aí. Eu fui pro Noroeste Paulista e tal, que era tudo Alckmin, era tudo PSDBista, tá ligado? E com certeza votaram nesse cara, né, mano? E a campanha desse cara aqui em Itapicili, que também tava forte, mano. Muita gente com bandeira, com muito material publicitário, sabe? Dá pra ver que foi usado muito dinheiro. E quanto do Haddad, nem chegou propaganda nenhuma. Nem pra mim, que tava junto na campanha, tentando dar uma força, não chegou. Embora eu entrevistei todos os candidatos lá no avesso e tudo, mas não chegou material de nenhum desses candidatos. Nem do Márcio, nem de ninguém. O Márcio não foi, né? Mas até do Márcio, no que ele tava concorrendo, não chegou também, não. Tá bom? Do Elvis também não chegou. Não chegou material nenhum, mano. De ninguém. Então fica difícil também o cara ganhar, né? Aí o Carlos. Esse é um dos poucos vídeos do Ferrez que eu me lembro em que o Mano sorri durante o negócio todo. É verdade. Eu acho que é o primeiro vídeo. Esse aqui é mais um, né? Que eu tô feliz. E aí, mano, quando a gente tá feliz, a gente tem que tá feliz, né, mano? Então, porra... Ah, mas tem muita coisa. Ah, esses dias o cara pôs lá no meu Instagram. Né? E se você não me segue no Instagram... Não sei também se adianta seguir lá, porque o Instagram vive me dando xadoban também. O Instagram é um lugar chato, hein, velho? Tô quase parando de postar no Instagram, rapaz. De verdade mesmo. Sou mais aqui no YouTube. Apesar das limitações das palavras, tudo no YouTube e na Rumble eu sou melhor a fazer vídeo mesmo, porque o Instagram tá tirando grandão. Mas o Mano comentou nesse dia no Instagram. É, político não é pra ser aplaudido. Político é pra ser debatido, não sei o quê. Da hora, parça. Também concordo. Mas deixa nós também dar uma curtida, né, irmão? Porra, mano. Quatro anos de retrocesso. Quatro anos a gente lutando. E aí depois, quando o bagulho tem uma vitória, mano, porque aquilo ali foi uma vitória de todos nós também, mano. Tá ligado? Então, aí depois nós cobram. Pelo amor de Deus também, né, mano? Mas é verdade, ô Carlos. É um dos poucos vídeos que eu tô felizão, mano. Tá bom? E o Daniel Mayhem. Ó, gente, eu tô pegando os textos tudo na hora aqui. Eu não gosto de ficar escolhendo. Então eu peguei aqui um pedaço dos comentários e tô lendo todos, tá bom? Não tem escolha de pessoas, não tem... Vai falar mal, vai falar bem. Eu vou ler tudo na hora. Você nos representa, bro. Bom saber que está bem tocando o barco pra cuidar da nossa gente. Parabéns pelo Trump, irmão. Sempre inspira. Segue firme e forte aí que tua sinceridade e liderança nos empolga. O Daniel Mayhem. Cara, obrigado. De verdade, né? Vocês são muito gentis nos comentários, geralmente, né? E, mano, esse negócio de tocar o barco pra cuidar da nossa gente, eu também fico sendo cuidado. Tá ligado? Porque, mano, você pensa em fazer uma mudança com aquelas crianças tudo junto. Agora, tem um problema na ONG que a gente teve essa semana, mó triste. Um cara foi instalar um negócio lá, mano, e ele, sem querer, desligou o freezer das carnes. A gente perdeu todas as carnes. E aí, todo mundo falou pra mim, pô, mas você não tá triste? Eu falei, mano, aconteceu, é um desperdício, mas nós vamos se levantar de novo. Eu não posso, fazendo gestão de tanta gente, me pegar, mano, e na tristeza, tá ligado? Não dá, mano, porque senão a gente... Aí todo mundo imagina, se liderar uma equipe que nem eu lidero em cada lugar que eu vou, na interferência, no da sul, no avesso, aqui na indústria, né, na forma de zona. Então, imagina chegar desanimadão. Tem uns problemas, nós vamos resolvendo, e eu tento ser positivo, mano, pra não ficar doido, que se a gente ficar, ah, e o freezer e tal, não, agora vamos comprar as carnes novamente, é um desperdício tremendo, é uma dó. Mas aconteceu, mano. Vou culpar o Mano também, a vez estava instalando o trampo dele lá e descuidou, mano. Beleza? Mas obrigado mesmo pelo comentário, vocês são foda. E pela sinceridade, às vezes eu pago por ela, às vezes os caras me boicotam, sempre foi assim, mano, principalmente em quebrada. Em quebrada tem uns bagulho, rapaz, de verdade, que eu vou falar pra vocês, desanima, mano. Se você for pela quebrada, a quebrada, isso é da hora, mas os caras que estão artisticamente na quebrada, é boicote em cima de boicote, tá ligado? Mas isso também serve pra gente entender que a gente incomoda, mano, que as palavras da gente não batem só nos boy, tá ligado? Que bate muito o cara daqui também, o cara se incomoda, o cara fala que tá com você, mas não tá, tá te boicotando, tá te cerceando, não tá te convidando pros bagulho, você percebe também, entendeu? E aí vamos nós, né, mano? Por isso que eu sempre fui nessa parte orgulhoso, mano. Ah, a marca tá me tumultuando, vou montar a minha. Ah, o canal de comunicação tá me tumultuando, vou montar o meu canal de comunicação. Não sei fazer tudo, mas o que eu presto a me servir, a fazer, eu tento servir direitinho, né? A Carol Negra Rosa, como é bom e emocionante ver você assim, Ferres. Eu fui um dos muitos que acompanharam por aqui tudo que você sofreu nesses quatro anos. Obrigado, Carol Negra Rosa. É verdade, a gente, não só eu, mas muitos brasileiros, né? Perdemos parentes, amigos. Eu fui contaminado logo no começo com o Covid, vocês acompanharam aqui no canal. Hoje eu tenho problema de respiração, que nem hoje ainda tô congestionado de manhã, né? Às vezes eu tenho crise de asma também, mas eu não posso reclamar perante o tanto de gente que morreu, que ficou com perna paralisada, membro paralisado. Então, é ruim pra todo mundo. Ontem eu fui treinar e durante o treino eu ia lá, tomava uma bomba, tentava melhorar, né? Mas é difícil pra todo mundo, mano. Mas tamo junto, sobrevivemos. Isso que é importante. A Yves Marinho. Sim, sim, substituímos passivos que se acovardam e fogem por ativos que ficam e lutam. Tamo no lucro. Ah, um ano cheio de saúde e alegria pra você e família. É verdade, Yves. Yves Marinho, é verdade. E é tanto verdade que você vê que o Lula, né, mano, quando ele já tava pra ser preso, ele foi lá e se entregou e não fugiu, mano, e cumpriu a cadeia dele mesmo sendo um bagulho que muitos questionaram, mesmo sendo um bagulho que tá tudo ali errado, que foi anulado agora, mas o cara foi lá e cumpriu a cadeia dele, né, mano? Na história do Lula, na história da militância do Lula, tem isso de cumprir a cadeia e não ter fugido. E o Bolsonaro, sem ter ainda sido condenado, nada, porque talvez seja, tomara que seja, inclusive, mas eu tenho minhas dúvidas ainda, eu sou um cara bem pragmático nessas questões, e aí já fugiu, já se acovardou, vai ser síndico lá do condomínio dos boys, inclusive esses boys também tão tirando, hein, mano? Puta merda, tudo cercando o cara lá, é fácil de onde vocês estão, dos Estados Unidos, vem pra cá, vem pra cá, pagar 150 paus, uma pecinha de picanha desse tamanho, pra você tentar festejar com a família, né? Você é louco, mano, você vai fazer um encontro em família e você fala, rapa, não dá, cada um traz um frango aí, traz uns ovos, porque o bagulho tá louco, mano, tá louco mesmo. Eu nunca vi tanta festa comunitária, de juntar panela. Antigamente as festas eram, você fazia festa, o cara chegava na sua casa, tava tudo lá, agora as festas é comunitária, modo americano de festa, né? Pra quem mora lá, fica chupando esse bosta aí. O Fernando Venezian, agora é a vez da classe trabalhadora, e que paz, é verdade, mano. Fernando Venezian, é verdade, que paz, mano. Olha, eu falei pra minha mulher hoje, pra minha esposa, eu falei, Elayne, nós acordamos já sem novidade, mano. Esse cara, desde o primeiro dia do governo dele, ele foi um cancro, mano. E a gente acordou hoje sem novidade, sem coisa ruim, sabe? Então, não tem, inclusive eu ganhei um girassol aqui, mano, que eu vou pôr uma aguinha no bichinho, tá bom? A Maria me deu um girassol, é. Eu ganhei muito presente esse ano, eu fiquei mal feliz, mano, no aniversário, porque eu ganhei umas coisas que tem a ver comigo, uns caderninhos de anotação, sabe? Com as coisas assim, as agendas. Então, pô, fiquei mal feliz, ganhei essas coisas. Uns brinquedinhos também, que eu gosto dos brinquedos também. Mas isso não tem nada a ver com a pergunta, Tô viajando. A Lúcia Santos. Ferreza, você está iluminada, meu amigo. A emoção provoca uma onda de ânimo e coragem pra seguirmos. Muito feliz por viver esta mudança de chave. Voltamos a respirar. Estamos vivos. Abraços afetuosos, meu amigo. Então, aí que tá. O Luciano Scott, assim que as carnes estragaram, eu recebo uma mensagem do Luciano Scott, um novo amigo nosso de interferência, ele querendo doar uns brinquedos pras crianças e tal. Entendeu? Então, é assim, Então, é assim. A gente vai instalar um pulo a pulo, uma rampa, um escorrega. É assim, mano. Por isso que a gente tem que estar, essa onda de ânimo mesmo, tempo, tempo. Pra reconstruir esse país, a gente tem que ter esse ânimo. sabe? Então, é isso mesmo, Lúcia Santos. Eu concordo. A Ana Lúcia de Sabóia Lessa. A cena que você se referiu da Guajajara também me impactou. Desde ontem estou chorando à toa, mas de felicidade, de esperança. Você disse tudo. Nós plasmamos essa vitória. Cara, foi bonito demais. Ô, Ana Lúcia, eu vou te falar, foi bonito demais, mano. É o que você falou aí também. Um monte de gente chorou, né? O Henrique Bugario postou dizendo que ele ficou emocionado, o Carlito, né, mano? O Tácio, um monte de gente legal falando que foi emocionado. É emocionante mesmo. É emocionante. Dá aquele respiro, sabe? Você fala, meu, tô vendo gente preta, gente nossa, sabe? Gente que é tido como minorias, né? Porque muitas vezes essa palavra minorias aí não tá certa não, hein, parça? Os negros e tal, esse negócio dos pardos aí, a gente é maioria. Se juntar todo mundo, faz um bolão, hein? Pra cima desses branquelo aí. Faz um bolão pra cima desses caras de olho azul aí. Olho azul no Brasil é mais raro. Então não vem esse negócio de minoria. Eu sempre questionei essa palavra. Inclusive, esse dia eu fiz até um posto falando desse negócio das palavras da elite aí. Os caras pegam a nós nas palavras, né? A Elba Regina. Que emoção tudo isso. Graças a Deus e ao povo. A realidade agora é outra. Escapamos. É verdade, mano. Ô, Elba Regina, o povo também se uniu. A gente contou aí com o problema das religiões, né, meu? Porque dentro das igrejas evangélicas, o bagulho tava moiado. Tava tudo pró-Bolsonaro mesmo. Poucas religiões, poucas igrejas, alguns núcleos aí que ficaram prontos. Ou que não quiseram se manifestar também, né? Porque eu não sei o que é pior. Mas é isso. Agora, Ugly Elf, né? Porra, foram seis anos de terror e no fim fomos abençoados. Foi tão bonito que até o céu ficou lindo ontem na posse. É verdade, mano. Todos os orixás ontem decidiram abençoar a gente. A fé e feliz próspero 2023. Eu vou encerrar esse vlog de hoje com essa frase aí do Ugly Elf. É verdade, mano. A gente tem que comemorar. O sol se abriu, o céu se abriu, né? E a gente tá no 2023 de progresso. A gente sabe as nossas lutas. É um perigo esses bolsominos tudo perdidos aí também, porque eles não têm luta, não têm ideologia própria. Então, qualquer um cara que apitar no microfone, eles estão seguindo, né? Então, a gente vê uma... Ideologicamente, pra quem estuda ideologia, sabe que ideologicamente é muito perigoso o que esses caras podem se tornar. Podem virar pequenas células, pequenos núcleos, até com coligações terroristas, que é o que já aconteceu aí com a prisão do empresário, que tava junto com um ou dois caras. Mas agora eles vão ter que achar um novo viés pra poder tumultuar, né? Eles ainda não acordaram. Eles ainda não acordaram. Estão achando ainda que vai vir mais 72 horas. Tem muitos deles ainda sendo enganados nos grupos do Zap Zap. É uma mídia alternativa que pegou esse pessoal, a mente desse pessoal, mas eu acho muito perigoso. Não é uma coisa que é... A gente tem que se divertir, tem que rir também, porque tem muito idiota, pelo menos. Parece que soltaram todos os pessoal do CAPS, né, mano? E o transtorno mental, pessoal, ele é uma coisa séria, mano. Tá ligado? Ele é uma coisa séria. E muito desses caras e dessas meninas que estão lá, dessas senhoras e senhores, eles estão com o transtorno mental mesmo. Eu não sei como a gente vai trabalhar isso coletivamente, não, mano. Tá ligado? É um problema também que, além da risada, tem que se dar atenção a isso. Porque esse povo tá aí, esse povo vai se juntar em outras questões. Tá bom? E geralmente são questões contra o nosso povo. Beleza? Então, tamo aí, tamo firme e forte. Segue nós, compartilha aí, se inscreve no canal se você não é. Deixe seu comentário também. E muito obrigado. Até logo.